Música A sessão com 19 deputados não teve apreciação de matérias, mas vários pronunciamentos dos parlamentares presentes. Os de oposição voltaram a criticar situações ocorridas na administração estadual, em áreas como saúde, segurança e infraestrutura. Gustavo Carvalho e José Dias denunciaram o peso da máquina administrativa e o coronel Azevedo trouxe à tona os possíveis problemas que a sociedade irá enfrentar com a instalação da política antimanicomial anunciada pelo governo federal. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, aditou uma resolução implementando a nova política antimanicomial. O que diz essa política, que já entrou em vigor ontem, dia 15 de maio, ela determina o fechamento gradativo dos hospitais psiquiátricos e manicômios, onde estão cumprindo pena muitos criminosos. Isso é muito perigoso, é um atentado contra a saúde do povo brasileiro e também preocupa o segmento da segurança pública. Anunciada em plenário, a votação da matéria que institui o dia estadual do brega pode acontecer ainda esta semana, um projeto do deputado Baldo Fernandes. Nós temos vários artistas que se consagrou a NIR Nacional, Fernando Luiz, Bartô Galeno, Casa Alexandre e tantos outros. Então nós precisamos aqui, essa casa, reconhecer, concedendo o dia estadual do brega, que será comemorado a cada dia 1º de junho. O anúncio da matéria trouxe ao plenário cantores que fizeram nome no estado. Carlos Alexandre Júnior, filho do cantor Carlos Alexandre, comemorou a data a ser alusiva ao aniversário do pai. É bem gratificante para a gente da família, não só para a gente, como os músicos também, os cantores da nossa classe, que tem esse representante da música brega, que é o meu pai. Os artistas com certeza vão reconhecer e é uma coisa super importante, porque o brega é um movimento cultural como outro qualquer. O brega é apenas um estilo que não morre, não se acaba. É uma referência cultural e realmente a data de aniversário de Carlos Alexandre para ser comemorada e criado o dia do brega é algo muito importante para todos os nossos músicos, principalmente para aqueles que são discriminados apenas porque cantam o que o povo quer ouvir.